Olá, tudo bem? Boa tarde, sou o Glauco Tavares, sou o instrutor aqui da DJ Ban, de Logic, tá? E hoje eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que tem no Logic que bastante gente não conhece ainda ou nunca ouviu falar também, né? Em outro software. Então, eu vou mostrar isso pra vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tô com um projeto já aberto aqui, então a gente tem algumas opções de abrir canal aqui no Logic, né? A gente tem a opção de abrir um canal MIDI, abrir um canal de áudio e esse cara aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é o Drummer, né? É uma peça bem importante que entrou na atualização do Logic quando ele passou do 9 pro 10, né? Ou X, dependendo do jeito que o pessoal gosta de falar. Então, esse cara aqui é bem interessante, a gente vai dar uma olhadinha no que ele pode oferecer pra gente, tá? Vamos lá, vou criar um canal aqui. Vamos lá, então. O que acontece aqui? Ele já cria automaticamente dois clips pra gente, né? Duas variações aqui. Então, o que que exatamente é o Drummer, né? O Drummer, ele é basicamente um baterista particular. Como eu mesmo não tenho muita noção de bateria, né? Bateria acústica desse tipo, às vezes eu quero fazer alguma coisa na minha música e... Talvez pra não contratar um baterista, né? Ter todo esse trabalho de fazer esse trampo de contratar uma pessoa, gravar e tudo mais, a gente tem agora um cara dentro do Logic que faz todo esse serviço. Então, vamos ver como que funciona aqui, tá? Vou dar um play pra vocês ouvirem como é. Tá, então o que que acontece com o Drummer? Ele... você consegue... é como se você estivesse conversando exatamente com um baterista e pedindo pra ele tocar do jeito que você queira ali na hora, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês, bem simples, pra vocês entenderem. Vou diminuir um pouquinho aqui os tamanhos do clip. Então, o que acontece? Cada clip desse daqui tem uma configuração diferente, né? Então, aqui a gente tem... se a gente prefere que ele toque mais forte, né? Ou mais fraco, ou faça umas viradas a mais, tipo, toque uma coisa mais elaborada, né? Ou uma coisa simples. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse primeiro clipe aqui, ele tocando bem mais fraco e uma coisa mais simples. E esse segundo aqui, eu quero que ele toque mais forte com umas coisas mais complexas, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como vai ficar isso aqui, ó. É isso aí. Então, pra galera que gosta de trabalhar com a parte orgânica, isso daqui é bem interessante. Às vezes você toca guitarra ou toca baixo, sei lá, qualquer coisa que talvez não seja bateria e você precise de alguma guia, né? O drummer aqui seria muito interessante você usar. A gente tem tanto essa opção de você colocar ele tocando mais forte, mais simples, mais fraco, quanto as peças também, né? Você pode escolher... vamos supor, eu cliquei aqui no primeiro clipe, então a gente pode... sei lá, não quero que ele toque o chimbal, né? O high-hats aqui, que ele faça com o tom. E a gente consegue colocar a quantidade de tom, né? Dá pra ver aqui na tela, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Dá pra ver aqui, ó, conforme eu vou mudando, a quantidade de tom que ele vai aumentando ali no clipe, né? Então isso aqui é bem interessante. Vamos ver, ó. Então ele trocou o chimbal pela parte de tom, né? É como se você estivesse falando com o cara mesmo. Dá pra gente adicionar tamborim aqui, ó, percussões. Ou até palma também. Isso aqui é bem interessante. A gente também tem a parte de fios, né? Que seria a quantidade de viradas que o baterista vai fazer. Quanto mais eu coloco, mais no último compasso aqui ele vai fazendo virada. No segundo também tem, né? Então vamos lá, vamos. O que mais a gente tem aqui? A gente pode também trabalhar com swing, né? Se você estivesse trabalhando numa outra grade, né? Que não fosse a barra 16, 4x4. Também dá pra você tirar ele fora. Eu tenho um outro exemplo ali, eu vou abrir já já pra vocês mostrar isso aqui. Essa parte de swing. O que mais a gente pode fazer aqui? Ele já vem com alguns presets, né? Já pré-determinado aqui, já alguns estilos. Mas também ele dá a opção de a gente criar, né? Como eu tinha feito aquela hora ali, deixar ele tocando mais simples aqui com palma, com mais viradas. E a gente pode salvar isso aqui também, né? Deixar um preset salvo nosso, entendeu? Então, vou salvar um aqui, meu. Pronto. Então, toda vez que eu for abrir o drummer, ele vai estar aqui, presetado exatamente do jeito que eu deixei, né? A gente tem opções também de mudar estilos, tal, né? Tem até eletrônico, tal, R&B, alternativa. E tem bastante opções aqui. Mas dentro do próprio rock, a gente tem outros tipos de baterista, tá? Então, eu vou clicar em um aqui pra mudar. Vamos ver como que vai ficar isso aqui. O que muda nesses perfis, né? Basicamente, ele muda o estilo de tocar, as peças da bateria também, tá? Isso daqui é bem legal e deixar rolar o clipezinho ali do jeito que você colocou e ir testando a sonoridade que mais te agrada, tal, né? E tem uma outra opção também que quando você escolhe, vamos supor, eu escolhi o Caio aqui, o que que acontece? Você pode entrar na parte de configurações também e escolher a peça que você quer, né? A sonoridade que mais te agrada aqui. Vamos dar uma olhada, ó. A gente tem pumbo. Dá pra trocar a sonoridade do bumbo, né? A gente tem três tipos aqui, nesse do Caio. A gente pode afinar ele também, tá? Aumentar volume e tudo mais. A gente tem a parte de tons aqui, ó. Tá? Parte de baixa, médio, alto. Então, você consegue editar exatamente a bateria do jeito que você quer. Além de já falar pro cara o jeito que você quer que ele toque, né? Caixa também, ó. Dá pra gente trocar a parte de caixa, afinar ela. Isso daqui é sensacional. Aí. Beleza? Então, o clipezinho aqui do drummer, ele... Ele, conforme você vai mudando... Deixa eu apagar isso daqui só pra mostrar pra vocês. Conforme você vai alterando ele, aumentando ou diminuindo, ele vai se adequando ao tamanho que você abre, né? Então, sempre ele vai jogar a viradinha lá pro final, né? Ou no meio do compasso aqui, no meio do clipe dele. Então, ele sempre vai se adequando. Você não tem dor de cabeça de ficar mudando o lugar da virada. É só arrastar e tá pronto, tá? Outra coisa interessante também, às vezes você quer fazer uma edição, né? Na viradinha ali, ou alguma coisa específica. Tem como a gente converter esse clipe do drummer pra um clipe de midi, né? E aí a gente consegue fazer a parada na mão, né? Bem ali, do jeito que a gente quer. Então, como funciona? A gente vai apertar com o botão direito aqui, ó. Vim na parte de convert e converter pra uma região midi. Então, a gente vai ver agora, ó, todos os midis aqui certinho, do jeito que tava tocando, né? Então, se você tiver alguma alteração aqui, você consegue fazer tranquilamente, tá? Tá na tua mão. É bem interessante isso aqui. Dá pra voltar também, né? Se quiser voltar lá pro drummer, ó. Então, é bem legal isso aqui. Eu vou abrir um outro projeto aqui que eu tenho. Que eu já tinha deixado algumas coisas já carregadas. Pra fazer um outro exemplo. Então, aqui eu tenho o drummer. Já com algumas coisas, né? E aí eu tenho alguns baixos, né? Alguns baixos que eu já peguei da parte de Apple Loops aqui, do próprio banco do Logic. Pra tocar aqui junto com a gente. Então, o drummer também tem uma outra função que é bem interessante. Que é isso aqui, ó. A parte de follow, né? Então, você consegue falar pro drummer, ele seguir algum canal aqui que você gostaria que ele interpretasse, né? Então, eu escolhi o primeiro aqui, ó. Né? O nosso blues aqui. Então, vamos ver como vai ficar isso aqui, ó. Então, ele consegue se adequar ao que estiver tocando ali no canal de áudio, tá? Tranquilamente. Vamos abrir esse último aqui agora com uma guitarrinha. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Vamos trocar aqui o follow dele. Isso, esse aqui. Vamos lá. Ele vai mudar ali em cima. Vamos ver, ó. Legal, né? Aí, vocês devem estar perguntando, pô, mas... E a parte eletrônica, né? Como que funciona? Tá. Eu tenho um projeto aqui que eu já deixei mais ou menos no jeito. Pra mostrar pra vocês. Então, vamos aplicar esse drummer aqui no... Na parte eletrônica, né? Eu montei isso daqui já em casa, deixei no jeito. Tá? Então, o que que acontece aqui? Eu vou abrir um drummer. E eu preciso fazer uma virada aqui de bateria. Bem aqui nesse gapzinho. Tá? Então, agora a gente vai editar isso aqui. Tá? Então, o que acontece? O baixo que eu fiz aqui pra frente, ele tá em outra grade. Então, o que que eu vou fazer? A virada de bateria, eu vou trabalhar na parte de swing dela, tá? Então, a divisão aqui, ó, né? Dos nossos beats. Tá vendo? Ela tá fora. Tá vendo a bateria? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no swing. Vamos ajeitar ele aqui pra ficar certinho. Até chegar ali o ponto. Que é onde eu... Onde eu fiz mais ou menos a... O meu bass. Vamos dar um loopzinho aqui. Vamos ver. Boa. Beleza. Quero bastante virada. Vamos lá. Tá. Boa. Isso aí. Tá aqui. Isso. Vamos testar agora como ficou esse cara aqui, né? Então, vamos lá. Então, dá pra sacar que dá pra fazer umas paradas assim com o drummer, né? Na parte de música eletrônica, não usar ele pra fazer a bateria, mas fazer essas viradinhas que fica bem legal, né? Isso daqui é um Prog Trench que eu fiz rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Mas dá pra fazer em tech house, viradinha de tech house. Eu uso bastante desse modo o drummer no Logic, tá? Mas a criatividade é de vocês e dá pra inventar muita coisa com ele. Tanto naqueles bancos de parte eletrônica também, dá pra brincar bastante, tá? Tudo bem? Então, tá. Eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês. Deixa eu ver que eu fiz uma listinha aqui. Tá, beleza. Vamos abrir um projeto aqui. Zerado. Boa. Outra coisa legal do Logic 10 é quando você precisa fazer layer, né? Precisa fazer layer de synth, de lead, de base. Tem uma função bem legal aqui, que dá pra gente fazer umas camadas bem legais. Eu vou abrir um synth aqui, vamos ver. Pode ser isso daqui. Vou abrir mais um aqui, só pra gente fazer mais uma camada. Vamos ver. Pode ser isso daqui. Então, o que acontece? Como a gente vai fazer um layer disso daqui, né? O Logic tem uma função que é bem legal, que chama Track Stake. Então, como a gente vai fazer? A gente vai juntar essas duas layers, né? E criar um MIDI só dela, tá? A gente não precisa fazer dois MIDs. Então, eu vou juntar os dois canais agora MIDI aqui, num canal auxiliar. E nesse canal auxiliar, a gente pode criar um MIDI só. Isso daqui agiliza bastante o serviço. Então, eu vou criar essa Track Stack, né? Deixa eu botar aqui, que eu fiz rápido. Botão direito aqui, ó. Create Track Stack. Clica. E a gente vai selecionar essa opção de Summing Track Stake, né? Vou dar um Criar. E aí, o que acontece? Ele criou um canal auxiliar aqui, né? Que a gente pode fazer o tratamento das camadas, do layer. Tanto se for fazer equalização, distorcer, colocar reverb. Fica tudo já adicionado nesses dois canais. E a gente pode criar o MIDI aqui também, né? Nesse caso, já tá... Já rola... Já rola os dois, entendeu? Então, se eu fosse gravar alguma coisinha aqui... Vamos lá. Posso dar um... Gravar. Então, o que acontece aqui, ó. Acabei de gravar um MIDI. Eu não preciso gravar duas vezes ou ficar copiando o MIDI pros dois canais. Ele já vai ficar certinho aqui, tá? Então... Tem, ó... Vou baixar aqui. Isso daqui é uma quantidade de layers que você pode fazer enorme, né? Eu tô fazendo com dois canais aqui, mas pode fazer com três, quatro. O pessoal que faz bastante EDM gosta de fazer bastante layer, né? De lead e tal. Isso daqui é bem legal. Você faz um MIDI só. Manda isso daqui... Os canais que você deseja, né? Que você achou que o timbre ficou legal e tal. Joga nesse grupo aqui. Já tá o MIDI pronto. Já tá todo o processamento aqui do canal também. Isso daqui fica bem legal, tá? Dá pra gente esconder ele, né? Fazer um hide aqui. E fica tudo junto, né? Camada aqui, ó. Tá vendo? Fica tudo bem organizado. Tudo separadinho, né? Tudo bem? Essa é uma outra função bem legal do Logic, que não lembro se tem algum outro software isso, tá? Eu sei que ele tem disponível isso daqui e eu uso bastante, tá? Eu acho bem legal e agiliza o serviço, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Tem mais umas paralinhas. Vamos lá. Ah, legal. Vamos lá. Deixa eu abrir outro projeto aqui. Vamos lá. O que acontece? O Logic também tem uma opção que você pode extrair o groove de algum sample, né? Na verdade, a opção que ele dá é pra gente fazer um replace, né? Vamos supor que você grave uma bateria e às vezes o kick dela não ficou bem gravado e você quer, ou sei lá, adicionar um kick eletrônico nela, né? Essa função também funciona nesse tipo, mas a gente também pode meio que roubar o midi dela, né? Então, como funciona? Eu tenho um midi, um clipe de áudio aqui, tá? E ele tem um groovezinho aqui de snare, né? Que eu achei bem legal. Só que, talvez, eu não ache ele no midi, não consigo encontrar exatamente onde tá no grid, né? Esse sample. Então, eu consigo fazer com essa opção, roubar ele e ter ele no midi todo certinho. Como a gente faz isso aqui? A gente vem na parte de track, aqui em cima do logic, tá? Aí, a gente vai ter uma opção que se chama replace or double drum track, tá? Quando a gente clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha e já vai abrir um midi já embaixo, certo? Um pouquinho aqui, isso aqui, ó. Essa janelinha aqui, tá? Então, a gente tem um threshold, né? Que a gente vai selecionar o quanto a gente quer que essa ferramenta pegue daquele loop ali, né? O quão fundo ele vai, né? Se eu colocar bastante aqui, ele vai pegar tudo o transiente que ele encontrar nesse sample aqui, né? Então, vamos testando. No caso aqui, ó, ele selecionou o instrumento como um kick. Vamos selecionar um snare, né? Que é o snare ali, no caso, que a gente quer. Então, vamos dar um solo aqui nele e eu ver como que ele fez o groovezinho. Então, quanto mais eu colocar aqui, ó, vamos lá, vamos... Aqui no midi dá até pra ver, conforme eu vou descendo aqui, ele vai mostrando, ó, aparecendo mais notinhas aqui, ó. Então, vamos ver como ficou. Só isso aqui eu quero. Beleza. Então, a gente tem a opção aqui, ó, de fazer o replace dele ou duplicar, né? O duplicar, ele deixaria o sample aqui natural e suando mais esse daqui, junto, né? Duplicando exatamente o sinal. Nesse caso, eu vou querer só fazer o replace, tá? Então, eu vou apertar um OK aqui. Beleza? Ele já mutou o meu clipe de cima, tá? E deixou esse cara aqui de baixo, ó lá, com o groovezinho todo pronto, roubado do sample de cima. Isso daqui, ele abre um EXS24, que é o nosso sampler do Logic. E você pode alterar pra qualquer sample que você quiser, né? Ou até salvar esse midi aqui pra deixar guardado pra uma outra hora fazer. Então, é bem interessante quando você quer... Você acha uma música ou um sample legal que tenha um groove que você queira, né? Que talvez você nunca conseguiu. Essa função é bem legal. E você consegue, ali naquele threshold, escolher o quanto ele vai pegar, né? O quão fundo ele vai pegar dos sinais ali do transiente e do sample. E escolher o quanto fica mais agradável pra você. Tudo bem? Essa é uma outra função bem legal aí do Logic. Bastante gente não conhece, tá? E... Vamos ver o que eu tenho mais aqui pra vocês. Boa! Tem mais uma opção aqui, que a gente tem mais uma ferramenta legal, tá? Cadê, cadê? Flex Time. O que seria o Flex Time do Logic, né? É o famoso Warp, né? Que o pessoal conhece bastante no Live, né? Então, pra que serve o Flex Time ou o Warp? Pra gente colocar as coisas no tempo, né? No grid. Às vezes você... No caso aqui, eu peguei uma guitarra. E ela tá um pouco fora da grade, errada, né? Você pode pegar um cara que toque bem pra caramba a guitarra, só que não conseguia tocar no tempo certo, né? E talvez pra você... Você não consegue falar com o cara, já gravou, já foi embora. E aí você precisa regular isso aqui no tempo, né? Então vamos ouvir aqui como ela tá. Aqui dá pra perceber bem que ela tá fora, né? Então como que a gente vai fazer isso aqui pra colocar na grade? Eu vou acionar aqui a parte de Flex Time, certo? Vou vir aqui na opção de automático. Ele vai... opa, faltou aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele vai mostrar todos os transientes que a gente tem exatamente da guitarra que tá suando aqui, certo? Então eu vou acertar aqui, ó. Quando eu clico, ele mostra lá em cima certinho na grade, certo? Então eu vou alinhar aqui. Isso. Vamos lá. Isso aqui. Essa aqui tá bem fora, ó. Vamos lá. Essa aqui tá certo. Certinha. E essa aqui tava bem fora também. Então vamos ver o que vai rolar agora aqui, ó. Dá pra perceber que já tá bem melhor do que tava aqui, né? E agora? Tudo bem? Então isso é o Flex Time do Logic, tá? Ele consegue identificar ali os transientes que a gente tem no sample. E a gente consegue movimentar isso com cada marcador que a gente cria aqui, né? Isso aqui funciona bastante quando você precisa usar um vocal que tá meio fora ou um vocal que também tá em outro BPM. É bem legal isso daqui, tá? É uma função bem interessante. E dentro dessa função também tem uma outra que chama Flex Speed, tá? Então depois que você acerta o tempo das coisas, né? Do sample que você tá trabalhando ali no caso, você também pode alterar a afinação desse sample, tá? Com a opção já ali dentro. Então o que acontece? Aqui eu tenho o vocal, tá? Peguei um vocal pra gente testar aqui. Então eu vou ligar a opção de Flex Time, tá? Ele já mostrou todos os transientes aqui pra gente, né? E agora eu posso alterar esse Flex Time pra opção de Flex Speed, certo? Então quando eu coloco pra Flex Speed, ele vai mostrar exatamente as notas que essa voz está suando, né? Isso daqui é... Tem um programa que o pessoal usa faz tempo, um plugin na verdade, né? Chama Melodyne. Então eu acho que eles meio que tentaram fazer uma cópia, não sei o que foi exatamente que eles fizeram, né? O mesmo recurso na verdade. E você afinar a voz e colocar as coisas no tom que você prefere. Então aqui a gente tem todas as notas que o vocal tá suando, certo? Então a gente consegue alterar isso daqui, cada nota. Eu consigo tocar ela aqui, ó, segurar e movimentar. Ou até no caso, né? Aqui eu tô fazendo uma coisa criativa, né? Mas se fosse o caso de ter gravado alguma pessoa, né? Que você precisa afinar ou coisa do tipo. Tem como você puxar ela exatamente pra nota que deveria estar, né? Talvez a pessoa escorrega muito. Ó, essa daqui já tava bem fora. Então você consegue colocar bem no tempo, tal, a nota certinha, né? Sem ficar escorregando demais. Ou até fazer coisas criativas, igual eu fiz aqui no começo de alterar mesmo a nota, tá? Isso daqui também eu uso bastante pra... Quando eu tenho algum sample que eu não sei a nota certinha, né? Que não vem, talvez, marcado nem nada. Eu posso... Posso fazer esse processo todo e saber exatamente quais são as... 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 As notas que estão suando, né? Pra saber aonde eu vou criar o baixo, tal. Peguei um sample de voz e não sei a nota que tá suando. Consigo processar isso daqui nesse flex pitch. E ver exatamente as notas. E daqui eu vou criar minha música, né? Eu vou saber qual que é a nota que eu vou... Se vai ser uma menor, se vai ser uma maior. É... Eu acho que é... É bem... Bem essa... Essa praia do... Do flex pitch, né? E... Pessoal... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, mas... Uma ideia de algumas coisas que... Muitas pessoas não conhecem no Logic que tem aí pra gente usar, né? E... É isso que eu tinha pra falar com vocês, tá? Foi bem curtinho. Mas se vocês ficarem interessados em alguma coisa, né? Que tem bastante coisa que o Logic oferece. Essas e muitas outras, né? A gente tem o curso de Logic aqui. Tanto no particular, quanto em turma. Quanto também no curso extensivo, tá? A gente tem... Algumas horas aí de Logic no curso. Eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhada, tá?